Hello, how are you? Olá, como é que você tá? Vamos a mais uma aula? Let's go! Vamos pegar aqui os slides, vamos lá, minimizei aqui a imagem, let's go! Comprehension activity, ok, let's go! Vamos lá! Vocês já viram essa pintura em algum lugar? Ela é conhecida de vocês? Se não viram, vamos saber que pintura é essa, tá ok? Number one, let's start! What does happiness mean to you? In your notebook, write down some words that come to your mind when you think of happiness. O que a felicidade significa pra você? No seu caderno, escreva algumas palavras que vêm à sua mente quando você pensa em felicidade. O que é que você vai fazer? Por exemplo, na minha opinião, quando eu vejo flores, pra mim, eu lembro que é felicidade. É um símbolo pra mim de felicidade. Quando eu vejo o céu azul, quando eu vejo o mar, quando eu vejo a gargalhada, quando eu escuto a gargalhada de uma criança, pra mim, tudo isso é símbolo de felicidade. Então, você vai colocar no seu caderno, escrever em inglês, palavras ou pequenas frases que significam felicidade. Apenas três ou quatro e vai enviar pra mim, tá ok? Em inglês. Número dois, have you ever seen a reproduction of this painting? Você já viu a produção dessa pintura? Do you know who painted it? Você sabe quem pintou? What feeling do you think it expresses? Que sentimento ela expressa? Vamos ver o próximo slide pra poder você responder essa segunda pergunta. Tá ok? Let's go. Sunflowers, symbols of happiness. Já respondeu uma, né? Girassóis, símbolos da felicidade. Vamos lá. Sunflower is one of the most popular paintings in the National Gallery. Os girassóis é uma das mais famosas, mais populares pinturas do National Gallery. It is the painting that is most often reproduced on cards, posters, mugs, tea towels and stationery. Veja, ela é uma pintura mais reproduzida frequentemente em cartões, em posters, canecas, toalhas e papelaria. It was also the picture that Van Gogh was most proud of. É uma das pinturas que Van Gogh mais se orgulha. It was painted during a hairy period of excited otimism. Ela foi pintada nos raros períodos de otimismo excitante do pintor. While Van Gogh awaited the arrival of his hero, the avant-garde painter Paul Gauguin. Enquanto Van Gogh esperava a chegada do seu herói, o pintor Paul Gauguin. Esse avant-garde, eu acredito que é um termo em francês, que é vanguarda, significa isso, tá? Vamos lá. Então, o solitário e apaixonado Vincent, ele se mudou para Arles, né? Aí, esse lugar no sul da França, eu acho que é para pronunciar assim, viu, pessoal? Esse Arles, acho que é assim, não tenho certeza. No sul da França, onde ele sonhava em ter uma comunidade de artistas com o seu mentor, esse Gauguin, tá? Sunflower was intended to impress Gauguin and was a gesture of friendship. Então, o girassóis, ele teve a intenção de impressionar o Gauguin, que era seu amigo e seu mentor, e foi um gesto de amizade, tá? Então, vamos lá. Agora, vocês já sabem quem foi que pintou e o que é que ela significa para responder lá o número 2, né? Vamos agora às atividades aqui, ó, outras atividades, né? Activity, number one, what do the flowers in the painting represent? O que as flores na pintura representam? Você vai marcar aí, A, B ou C, ok? Não vou ler aí as alternativas. Two, in each period of Van Gogh's life was sunflowers painted? Em que período da vida de Van Gogh a pintura sunflowers foi pintada? Você vai ver aí qual é a alternativa correta. What was the artist's intention when he painted it? Qual foi a intenção do artista quando ele apintou essa pintura aí, tá? Também vai marcar aí a alternativa correta. Number four, what did Vincent dream of setting up? Então, o que o Vincent, ele sonhava em criar? Você vai ver lá no texto e vai marcar aí também, ok? Vamos lá. Essas atividades, elas foram retiradas do livro de vocês, Learn and Share in English, dos autores Amadeu Max e Ana Carolina Cardoso. Ele tá na unidade 5, volume 2, e esse livro é da editora Ática, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui a minha imagem. Então, pessoal, vocês vão responder as questões e enviar pra mim. Pode responder no caderno, tirar uma foto e enviar. Só tome cuidado que às vezes as pessoas enviam as fotos e elas não ficam muito nítidas, tá bom? Então, você observe se ficou nítida pra poder a sua professora aqui enxergá-las, né? Tá bom? E outra coisa, quem quiser, pode continuar mandando o arquivo, digitar direitinho, bem organizado pra mim. O mais importante é a gente permanecer estudando. Porque o conhecimento, na minha opinião, é uma das coisas que ninguém pode roubar de você. Uma vez que você aprendeu, é para sempre, ok? See you next class. Bye, bye.